A cantora Marília Mendonça, de 26 anos, morreu na tarde desta sexta-feira em um acidente de avião na zona rural de Minas Gerais, a cerca de 300 quilômetros de Belo Horizonte. O acidente aconteceu por volta das três e meia da tarde. Na aeronave ainda estavam outras quatro pessoas, um produtor, o tio e assessor da cantora, o piloto e o copiloto. Todos morreram. Por volta das quatro e meia da tarde, a assessoria de imprensa de Marília Mendonça chegou a informar que todos os ocupantes da aeronave teriam sido resgatados e que estavam bem, informação que, infelizmente, não se confirmou. Um novo comunicado da assessoria, às 15h para as 6h, informou que a cantora havia morrido. Corpo de bombeiros e polícia civil também confirmaram a notícia. O bimotor, que seguia de Goiânia para Caratinga, no interior de Minas Gerais, onde a cantora faria um show, tinha permissão para fazer táxi aéreo e estava em situação regular. Pouco tempo antes do acidente, Marília publicou um vídeo entrando na aeronave. Nas redes sociais, famosos lamentaram a tragédia. Marília Mendonça nasceu em 22 de julho de 1995, em Cristianópolis, no estado de Goiás. Considerada a rainha da sofrência, ela liderou uma reviravolta feminina na música sertaneja, antes dominada pelos homens, e se tornou um ícone do chamado feminejo. Marília conquistou o Brasil com hits que escancaram o amor. A cantora deixa um filho que completará dois anos em dezembro. A cantora deixa um filho que completará 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 um filho A CIDADE NO BRASIL